A nova geração brotou de novo né irmão, MC Dodô, é o Pia Papai Menina louca, segue o seu excitante, a sua bunda vem deixar em pane Me hipnotiza com seu jeito de sentar, chegou a hora quero ver você arrasar Chegou a hora quero ver você arrasar O irmão no joelhinho empinando o bumbum, esse teu sorriso enlouquece qualquer um E você vem jogando e eu sarrando atrás de tu Vai joga, vai joga, vai joga, joga o bumbum Vai joga, vai joga, vai joga, joga o bumbum Você vem jogando e eu saio na de lá de tu Menina louca, segue o suicidante A sua bunda, vem deixar em pane Me hipnotiza com seu jeito de sentar Chegou a hora, quero ver você arrasar Chegou a hora, quero ver você arrasar O irmão no joelhinho empinando o bumbum Esse teu sorriso enlouquece qualquer um E você vem jogando e eu saio na de lá de tu Vai joga, vai joga, vai joga, joga o bumbum Vai joga, vai joga, vai joga, joga o bumbum E você vem jogando e eu saio na de lá de tu Vai joga, 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 joga Joga o bumbum, vai joga, vai joga, vai joga, joga o bumbum Você vem jogando e eu sarrando Você vem jogando e eu sinto